Bom dia, estamos chegando com informações aqui no canal do YouTube do Portal Eder Luiz. Você que está nos acompanhando agora para ter vídeos e informações em primeira mão, inscreva-se aqui do ladinho, tem o botãozinho para se inscrever no canal do YouTube do Portal Eder Luiz. A notícia que nós trazemos nesse momento é uma notícia, como eu disse em primeira mão, uma notícia importante. O Ministério Público Eleitoral da Comarca de Joaçaba aceitou um parecer, feito pelo cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral aqui do município, pela desaprovação das contas do candidato Dioclesio Ragnini, candidato eleito em Joaçaba, nas eleições de 2016. O cartório eleitoral, enfim, nessas contas que foram julgadas do candidato, que foram estudadas, encontrou irregularidades, principalmente relacionadas a depósitos, enfim, a origem de valores e transferências. Tudo isso foi analisado, foi encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral aceitou esse parecer da Justiça Eleitoral pela desaprovação das contas e agora será encaminhado para o juiz eleitoral da 18ª zona, o juiz Fabrício Rossetti Gassi. É claro que existem recursos. Se a decisão do juiz for por aprovar esse parecer do Ministério Público, o candidato, sua coligação, pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral e lá conseguir uma vitória, conseguir uma liminar, enfim, para que ele seja diplomado. Mas uma possibilidade também que existe é da realização de novas eleições. Se esse processo continuar em instâncias superiores e em todas elas a desaprovação das contas for aceita, é possível que nós tenhamos uma nova eleição em Joaçaba. É uma possibilidade, eu volto a repetir, nesse momento que existe de concreto é a desaprovação das contas, um parecer pela desaprovação das contas pelo Ministério Público Eleitoral e quem vai decidir agora é o juiz eleitoral aqui de Joaçaba. Tudo nesse momento é especulação, porque passa agora pela análise dos juízes, enfim, e depois possivelmente um recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Fica atento, no portal Eder Luiz nós traremos mais informações a respeito desse caso e inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todas as notícias da região. Nós voltaremos num próximo vídeo. Até lá!